O mundo gira, o mundo dá muitas voltas Nada melhor do que um dia após o outro Vem com o homie e mata a senha Quando eu tinha uma moto, ela me dava gelo Não queria assanhar o cabelo Mas o mundo gira, o mundo dá muitas voltas Vendi minha moto e comprei um corola Ela pirou, ela pirou Quando entrou no corola do amor Ela pirou, ela pirou Quando entrou no corola do amor Agora vem assim ó O carro tá balançando Ela tá em cima de mim Ligo o ar condicionado e tô me amando um geladinho O carro tá balançando Ela tá em cima de mim Ligo o ar condicionado e tô me amando um geladinho Ligo o ar condicionado e tô me amando um geladinho Mas o mundo gira, o mundo dá muitas voltas Vendi minha moto e comprei um corola Ela pirou, ela pirou Quando entrou no corola do amor Ela pirou, ela pirou Quando entrou no corola do amor O carro tá balançando O carro tá balançando Ela tá em cima de mim Ligo o ar condicionado e tô me amando um geladinho Bip, 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 bip O carro tá balançando Ela tá em cima de mim Bip, 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 bip Ligo o ar condicionado e tô me amando um geladinho Vem minha gostosinha comigo no corola do amor Agora você vem